Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sábado, dia 2 de março de 2019. E no início desse programa eu quero agradecer a você que enviou a sua felicitação pelo meu aniversário. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua oração. Juntos nós vamos crescendo, vamos evangelizando, vamos fazendo, formando esta grande família que é a família de Deus. Por isso, obrigado de coração, que Deus possa te recompensar mil vezes mais com aquilo que você me desejar. Obrigado, obrigado de coração e contem sempre com a minha oração também. Hoje nós queremos, como sábado, colocar tudo junto de Nossa Senhora. Aquilo que nós vivemos ao longo desta semana, as coisas boas, as coisas que não foram tão positivas, mas fazer um pouquinho desse resgate e colocar, dizer, mãe, está aqui a minha vida. Está aqui a semana que se passou e eu quero consagrar tudo a ti, para que eu possa, assim, limpar o meu coração e amanhã, num dia novo, dia do Senhor, poder iniciar como que um novo tempo com o coração transformado. Por isso, vamos rezar e pedir a Nossa Senhora a proteção. Você que acompanha através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, seja sempre bem-vindo. Nós queremos chegar cada vez mais longe, mas só conseguimos fazer isso com a sua colaboração. Por isso, depois, no final desse vídeo, você compartilha, envia para os seus amigos, para que outros também possam fazer a sua oração. Vamos rezar juntos? Hoje, o Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. O texto diz assim, Em verdade, eu vos digo, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Hoje é um dia de nós rezarmos pelas nossas crianças e aí também queremos pedir a bênção de Deus, a proteção de Nossa Senhora para as mulheres que estão grávidas, que serão mães, ou já são mães, mas que estão esperando os seus bebezinhos. Então, nós queremos rezar por você, mãe, que está esperando o seu bebezinho. Você que tem o seu filho, agora, poucos dias, começaram as aulas, essa preocupação, esse carinho, para que os filhos também possam encontrar um mundo melhor, possam estudar, possam... Eles também formaram um mundo melhor. Então, obrigado, mães, que rezam também para os seus filhos, que cuidam dos seus filhos, assim como Jesus cuidava das crianças e, ao invés de repudiar, afastar, repreender, Jesus sempre queria as crianças por perto. É assim, pais, que nós precisamos cuidar também das nossas crianças. Não deixar elas de lado, mas muitas e muitas vezes entrar no mundo da criança, nos sentar no chão, brincar um pouco, ajudar a fazer as tarefas da escola, quem sabe ensinar a ler, a escrever, a desenhar, a pintar, a brincar um pouquinho, ser também um pouquinho criança com as nossas crianças. Aprender com Jesus o que nós precisamos fazer. A bênção do pai e da mãe é a bênção mais poderosa que existe. Então, pai e mãe, não deixem de abençoar os seus filhos. Jesus reunia as crianças perto dele e ia impondo as mãos, abençoando. Que você possa fazer isso também com o seu filho. Não tenha vergonha. A bênção do pai e da mãe é uma bênção muito poderosa. Saiba disso. Assim como nós, muitas vezes, pedimos a bênção para os nossos pais, você aí do interior do país tem ainda esse costume, no interior do Brasil, olha, bênção pai, bênção mãe. Essa bênção que você sabe é uma bênção poderosa. Não é simplesmente eu repetir palavras, mas é esse reconhecimento. Meu pai e a minha mãe me abençoam com muito carinho. E tenha certeza, é uma bênção poderosa. Olhamos para o evangelho de hoje e vemos que havia essa preocupação das pessoas para trazer as crianças para perto de Jesus. Os discípulos que ainda não estavam compreendendo direito, porque pensavam, bom, as crianças ainda não têm condições de ouvir Jesus e entender o que Jesus quer, saber sobre o projeto de Jesus, e eles iam repreendendo. Bom, vocês, quem sabe, fiquem um pouquinho de lado. Muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa. Quando nós nos reunimos com as pessoas, com os amigos, e dizemos, bom, as crianças, então, vão brincar lá do ladinho. Não, as crianças precisam fazer parte do nosso convívio, mas nós precisamos sim educar as crianças. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar, cada um ocupando o seu espaço. E as crianças também ocupam o seu espaço dentro da nossa casa, no nosso convívio, no nosso coração. Então, por isso, o convite. Não repreenda as crianças, mas eduquem com carinho, falem com as crianças, dialoguem, digam, se está errado, converse com a criança. Nada de agressão, não precisamos de agressão. Nós precisamos é dialogar. Quando nós não temos capacidade de diálogo, aí brota a irritabilidade do nosso coração. E aí, muitas vezes, há agressão. Pais que agredem os filhos. Então, nós precisamos cuidar disso, fazer com que eles amadureçam, já mentalizem o que eles precisam fazer. Lembramos o evangelho de ontem. Pai cuida da mãe, marido da esposa, esposa do marido. Os pais cuidam dos filhos. Então, essa é uma tarefa dos pais, educar bem as crianças. E Jesus dizia, Deixai virem a mim as crianças. Não as impeçais, porque as pessoas assim é que pertencem ao reino dos céus. E ainda mais, o grande ensinamento. Em verdade, vos digo, Quem não receber o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. Como é que a criança reage frente a uma novidade, a uma aprendizagem? A criança, ela tem um coração puro. A criança, ela não tem o preconceito. Ela não fica duvidando. Ela não fica questionando. Ela questiona bastante. Mas não é simplesmente para tentar encontrar um meio para não fazer. É para aprender. Então, nós precisamos ter essa pureza de criança. Quer questionar? Questione. Mas não para encontrar desculpas. Ah, por causa disso, então eu não vou. Ah, por causa disso, então eu vou fazer outra coisa. As crianças não agem assim. Se elas perguntam, e elas perguntam muito, você sabe disso, é para que elas possam aprender. E que bom que nós, quando nós nos reunimos em torno de Deus, para aprender alguma coisa com Jesus Cristo, através da palavra. Que você possa se tornar criança. Pura de coração. Questionadora. Não para justificar os seus erros, mas para aprender com Jesus, e que nós possamos, assim, caminhar nessa simplicidade, nesta unidade, sem preconceitos, mas com o coração livre, como quem quer dizer, Senhor, aqui estou, eu quero caminhar contigo. Convidar você a curtir, a compartilhar a palavra de hoje com seus amigos, com seus grupos de oração, porque sabemos evangelizar é preciso.